O blockchain, o web3, o fintech, são outras grandes tendências mundiais para os próximos anos. E você, já sabe o que é blockchain? É um tipo único de banco de dados compartilhados, distribuídos em uma rede descentralizada de computadores. A tecnologia blockchain não só está redefinindo as indústrias que já existiam, mas também está impulsionando o surgimento de indústrias completamente novas. A implementação dos bitcoins, por exemplo, só foi possível graças à tecnologia blockchain. E olha que a adoção dessa tecnologia ainda está no seu estágio inicial. Ou seja, com o desenvolvimento contínuo de tecnologia e o aumento de projetos com aplicabilidade no mundo real, a expectativa é que ela cresça muito nos próximos anos. Já a web3 é outra tendência, é uma mudança de paradigma na forma que a web é estruturada. É uma remodelagem da internet baseada em blockchain, tokenização e descentralização. Alimentado por plataformas inteligentes de computação de contratos, a inovação blockchain está redefinindo a forma como interagimos com o mundo digital. Já os serviços financeiros digitais impulsionados pelas gerações mais jovens estão interrompendo o modelo de negócios de bancos tradicionais que dependem de uma rede de agências para operar. E se comparados com seus concorrentes digitais, ficam caros e ineficientes. Estudos mostram que os consumidores mais jovens preferem os bancos digitais pelas taxas mais baixas, maior transparência e pela disponibilidade. Hoje, 3 em cada 4 americanos preferem bancos digitais. Além disso, a mudança por uma economia sem dinheiro de papel com pagamentos digitais cresceu muito nos últimos anos. Para saber mais sobre esta e outras grandes tendências globais, clique no primeiro link da descrição. Vai, Torinho! Vai, Torinho!